Bianca, me fala um pouquinho dessa programação infantil para o mês de outubro. Esse mês de outubro, para as crianças, a gente vai ter vários filmes especiais para poder curtir em todos os canais que a gente tem, inclusive os exclusivos. Filmes infantis? É, os Gremlins, os Goonies, vários. Ah, aqueles gostosos demais de assistir. Isso não significa que a TVA só pensa na criançada. Não, todo mês, um mês especial, tem um acontecimento especial na TVA. Eles realmente pensam, eles tentam fazer a melhor programação para você, tá? Isso é muito importante, é muito gostoso. E olha, além desse lado, que é um lado de carinho, a TVA tem para você canais exclusivos e fantásticos. Coisas assim, diferentes como Bravo Brasil. Bravo Brasil, HBO, que é o canal de filmes exclusivos, CMT, canal de música country. Você tem o canal Mundo, que tem o canal de história dentro. São inúmeros canais. Vale a pena. Você tem que ligar, dizer que está assistindo a TVA pelo Shop Tour, que você tem 30% de desconto na adesão. Vocês podem ligar a TVA em qualquer parte de São Paulo. A grande de São Paulo, a gente atende toda a grande de São Paulo. É só ligar que a gente vai falar qual é o preço, se falar que esse ticho já deu 30% de desconto. Aí varia de região para região o preço da adesão. Tá legal. A adesão a partir de R$ 59,00. E a mensalidade é uma taxa comum para todas as pessoas, de R$ 49,50. Para todos os canais. Para todos os canais. Ai, gente, não dá para perder não. Olha, é você ter o cinema dentro da sua casa com segurança, com comodidade e com uma programação de ponta, né? Que isso é muito legal. Só para você ter uma ideia, eu gosto sempre de falar. 559 filmes só esse mês. Mês passado tinha 570. Varia nessa faixa. É muito filme, muita qualidade para você dentro de uma TV. De segunda a sexta das oito, às nove. No sábado das nove, às três. E no domingo das nove, às seis. Eles se esperam no oito, dois, nove, oito mil. Tá certo, Bianca? Tá certo. Oito, dois, nove, oito mil. Você recebe a revista todo mês e ainda... Com o ponto de desconto. Em vários estabelecimentos. Não perca, não. Ligue e assine a TVA. Tenho certeza que sua família vai te agradecer. Liga. Liga.